Música Culinária em casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita excelente meus amores É um bolinho de arroz sem farinha feito no liquidificador Fica muito crocante e eu ainda coloquei um recheio muito bom Não suje as mãos, nossa essa receita realmente é excelente meus amores Então entra, não é tão fácil assim né, tem que entrar primeiro, se inscrever e deixar aquele like Vamos para essa receita que é sensacional Não sai do vídeo sem se inscrever porque todo dia 7 horas da manhã eu posto uma receita top Para facilitar o nosso dia a dia, para trabalhar Então vamos lá meus amores, para a receita de hoje nós vamos precisar de um ingrediente que sobra muito em muitas casas E no outro dia a gente tem dia que não sabe o que fazer Ou, fala assim, ai gente hoje eu só tenho arroz Então hoje eu vou ensinar para vocês uma receita muito boa de bolinho Que você pode fazer em qualquer quantidade Aqui eu tenho, olha, 3 xícaras de arroz, medida da minha xícara 240 ml Vou colocar no liquidificador Para ficar mais fácil ainda a nossa receita, gente Bota aí no liquidificador, vou usar esse grandão aqui, olha Aqui o Canal Culinária em Casa em parceria com a Mallory Estava fazendo a receita para vocês Joyce, um beijão para você que mandou o liquidificador para a gente Fica com Deus 3 xícaras aqui no liquidificador Vou colocar aqui, olha, 100 gramas de mussarela ralada Mas pode ser parmesão ou não colocar também se você preferir Feita boa, gente, olha Aqui dentro também vamos colocar 2 ovos inteiros, tá? Clara e gema E só para dar aquela umedecida, eu vou colocar 100 ml de água Agora a gente vai bater, tá? Se o seu liquidificador não tiver uma potência muito forte Você vai batendo de pouquinho e parando Não bate bastante, não processa muito para não queimar, tá? Ou então usa também a função pulsar Assim, olha Aí, bateu um pouquinho, mexe, desliga primeiro Dá uma mexidinha Para não forçar, né, gente, o liquidificador Tritura mais um pouquinho Você vai triturar aí cerca de um minuto, tá? Triturando e parando Ui! Pronto, gente! É um arroz que ele não ficou um creme Ele ficou meio inteirinho E não ficou também totalmente inteiro Então fica uma pasta, olha aqui Aqui eu tenho, ó, 3 colheres de sopa de coentro e 3 de cebolinha, tá? Aqui no refratário Vou colocar aqui no refratário para vocês verem como que tem que ficar Eu gosto de fazer assim, gente, porque não precisa colocar muita farinha Tem dia que eu nem coloco farinha Vamos ver se nesse aqui vai precisar ou não Tá vendo a consistência aí, nego? Sim Ó, tá vendo, gente? Ó, já fica uma papinha E aqui a gente vai colocar Você vai colocar o que você tiver aí na sua geladeira Eu aqui tenho meia lata de milho Tenho uma cenoura pequena ralada Aqui, ó, eu tenho uma cebola pequena também E uma pimenta de cheiro que eu vou triturar Esse eu não gosto de bater no liquidificador, gente Porque eu gosto dos pedacinhos E esse triturador, ele é muito bom Porque ele tritura no tamanho que eu gosto Ó, tá vendo? Como fica? Bem, bem trituradinho Aí se você quiser pôr aí no seu bolinho de arroz Pimenta do reino É... Orégano Aí você fica... Mas que cheiro bom, hein? Cheiro bom Esse cheiro é um espetáculo Mexe bem Agora eu vou colocar aqui Uma colher de sopa de requeijão cremoso Não é regra da receita, tá? É se você tiver É a gosto Como eu falei, ó São as sobras da geladeira, tá? E eu gosto de colocar aqui também Um pouco do arroz sem bater Porque pra mim, gente Bolinho de arroz Tem que ter aquele chá piscadinho, sabe? Do arroz Então, ó Não precisa nem colocar muito Nem tudo Colocar um... Colocar um... Meia xícara de... De cem gramas Ô Meia xícara de chá de duzentos ml Agora a gente mexe bem Aí você experimenta, né, gente? O seu arroz Se o seu arroz já é um arroz que tem Uma quantidade boa de sal Não precisa colocar sal Agora se for um arroz mais sem sal Aí você coloca Uma pitadinha de sal Pra ficar mais no ponto Olha, tá prontinho Mexe bem Mistura bem os ingredientes Lu, não vai farinha Não vai farinha, gente Não vai farinha de espécie nenhuma, tá? A gente vai usar a colher Pra modelar Mesmo que ele modela Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês Ó Ó Modela, tá vendo? Faz os bolinhos certinho Se você quiser Passar numa farinha de trigo Pode passar Na farinha de trigo mesmo Mas, gente Não tem necessidade, tá? É Eu vou fritar E você vai ver Como é que ele fica bonito E gostoso E sequinho Olha, gente Eu não sujo as mãos Opa O meu está caindo aqui Pra fazer Eu uso duas colheres, ó Passo assim, ó Passo O alisamento Ó Viu? Bem facinho Fica bem firme também, ó Você deixa o óleo bem quente Óleo suficiente pra fritar É Dois dedinhos na panela de óleo, tá? Não pode pôr menos Senão fica encharcado O processo é o mesmo Não deixa sobrando rebarbas Assim, ó Na colher Por quê? Porque senão suja o óleo Fica É E queima também Esses que ficam Separados, tá vendo? Se quiser fazer na mão também pode Ah, se quiser fazer na mão também dá Como eu mostrei pra vocês Mas assim é bem fácil, ó Gente Tem sujeira Colocar quatro lá A gente fala Ai Lu, e dá pra fazer assado? Dá Você pega assim, ó Faz assim Igual eu tô fazendo aqui Unta um refratário Coloca os bolinhos lá e leva pra assar Quando o óleo estiver quente Você baixa o fogo, tá? Pra que ele asse por dentro também Frite por dentro, ó Ó como fica bonito, tá vendo? Olha aí, gente Tá fritando Deixa fritar, ó Olha que bonito que fica Deixa ficar na cor que você gosta Gente, eu gosto mais fritinho Mais douradinho Então vou deixar mais um pouquinho, ó Vou ensinar aqui vocês também A fazer com recheado com queijo Tá? Ó Põe na colher Pega um pedaço de queijo Põe no meio Pega outra Outra porção Põe por cima E aqui você vai tampar todo esse queijo Porque senão Suja todo o seu óleo, tá? Tem que ficar bem tampadinho Ó Passa a colher assim, ó Volta pra cá E aí eu vou fritar Não pode deixar sobrando queijo Nas laterais Porque igual eu falei Senão ele derrete Suja todo o seu óleo Ó Que bonitinho que fica, tá vendo? Assim pode fazer tranquilamente Ó Gente, ó Que lindo, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui no papel Pra puxar E vou fritar o que a gente pôs o queijo Também pra vocês verem Que dá super certo, ó Tem gente que come esse Esse meu Meu bolinho de arroz E nem acha que é bolinho de arroz Viu, gente? Quando eu coloco Abobrinha Pensa até que é um Um bolinho de Bacalhau Tá vendo que não soltou queijo Em nenhum lugar, né? Vou abrir ele aqui pra vocês verem Mostra aqui, amor Ó Tô tremendo aqui, Pulo Peraí que eu tô indo Tá tremendo e eu tô Tô com medo de me queimar Ó Ó Tá vendo? Ok Muito boa, né gente? Essa receita Façam porque a receita é top Deixa like Se inscreve no canal Se você quiser Tira uma foto E manda pra mim Pelo direct do meu Instagram Que eu vou postar Sua foto lá no meu store, tá? Vamos ver aqui, amor Agora, ó Eu vou terminar de fritar aqui E já mostro pra vocês Vou comer esse aberto, então Pode comer Eu vou tentar fazer um Aqui, esse eu tirei aqui Um pouquinho antes do tempo Tá vendo? O queijo, ele amoleceu Só uma parte Então, vou fritar mais um pouquinho Aqui Pra gente deixar bem derretidinho Esse queijo Ó aqui, gente Acabou de fritar, ó Olha Ai, quente demais Da conta Deixa eu virar aqui Senão eu não consigo Abrir pra vocês verem Ó o queijinho dentro, gente Ó Esse derreteu tudo, ó Viu? Então faça Porque a receita é top Aproveita Se inscreve no canal Deixa aquele joinha aí, gente Pra fortalecer Esse canal Culinária em Casa Pra eu entender Que você gostou do vídeo Compartilha nas suas redes sociais No seu Facebook No seu Instagram No seu WhatsApp Se você fizer Tira uma foto Manda pra mim No direct do meu Instagram Que eu vou postar Sua foto lá no meu store O meu Instagram É Culinária em Casa Oficial Não sai do vídeo, não Que eu vou terminar de fritar aqui Já mostro pra vocês E também tem uma pitadinha Do evangelho E um beijo muito especial Que eu vou mandar pra vocês De casa E eu quero passar uma informação Muito importante pra vocês Por isso que eu falo Pra não pular o vídeo Nem sair do vídeo Só porque viu o primeiro pronto Às vezes a gente tem uma informação Que a gente só lembra depois Ó Vocês estão vendo Que eu estou fazendo Aqui ó E eu quero falar uma coisa Pra vocês Independente de ser Bolinho de arroz Bolinho de chuva Bolinho Churros Qualquer coisa Qualquer fritura Que você for fazer Não pode ter Ar dentro da massa Ai Lu Então como é que eu faço É Então você vai fazer o seguinte Aqui tá parecendo Que eu tô fazendo Com toda a delicadeza do mundo Mas eu não tô Eu tô apertando A massa Ó Eu aperto ela Pra se tiver Algum ar dentro Vai sair Você tem que fazer isso Porque não espirrou nenhum Aqui na gente ainda Mas se tiver ar dentro Corre o risco De espirrar em você Tá Independente de ser Bolinho de chuva Ou coxinha Principalmente o churro Churros São receitas Gente De massa Então quer dizer Tem que apertar Pra tirar todo o ar de dentro E só depois fritar Porque é muito perigoso E espirra Tá Podia falar Ah não gente Não espirra E tal Mas espirra sim E outra coisa Eu quero mostrar pra vocês Que fica muito crocante Porque as vezes falam assim Ah não pôs farinha Então não tá crocante E não tem nada a ver Vou pegar até os Mais frios Né Giovanni Isso Ó vou pôr aqui Isso Ó vou baixinho Ó Ixi Espera só um minutinho Porque senão com o barulho daqui Vocês não vão escutar o barulho da crocância Tá Agora Ó Outra ideia legal Também desses bolinhos aqui É que você pode congelar Essa massa aqui Que a gente fez Você pode colocar num saquinho E congelar Tá E fazer a hora que você quiser Ou modelar Colocar num Num refratário Levar pra congelar Depois de congelado Colocar nos saquinhos Também dá certo Tá Vamos lá Deixa eu mostrar pra eles Amor Que fica crocante Ó Escutou aí? Gente Crocante E com queijo Olha Eu esqueci que tava gravando Ó Ó Barulhinho Gente Gente agora O meu vai colocar também Ó Muito bom Ó Quer um Vânia? Quero Agora vamos mandar um super beijo Hum Muito bom Não comei E olha aí meus amores Estão prontinhos Ficaram muito lindos Meus amores Olha só que receita top E eu dei uma decoradinha aqui Botei umas pimentinhas Um limãozinho Porque essa receita aqui Olha Vai lá pra uma turma Que gosta muito de pimenta Gente Né Giovanni? Com certeza Ela é a Lilian De Cabralha Na Bahia Lilian Santa Cruz Cabralha Cabralha né? Santa Cruz Cabralha Na Bahia E ela Fã do canal Colineiro em Casa Faz nossas receitas Sabe o que ela falou? Que o Descobrimento do Brasil Foi lá Será que ela falou isso? Mas você tá inventando Falou Então tá Se ela falou Tá falado Lilian Um beijão pra você Ó Deus te abençoe Poderosamente Deus proteja muito Ilumine muito você A sua família E o seu lar E agora nós vamos agradecer Com a pitadinha do evangelho E você gostou dessa receita Então não esquece De compartilhar Aí nas suas redes sociais E de me seguir No meu outro canal Que é o Como fazer receitas E dicas Com aluno do canal Culineiro em Casa Tá? Então o outro canal Vou deixar o link pra vocês Aqui na descrição do vídeo Quando acabar esse vídeo aqui Vocês vão lá Se inscreve no outro canal também E pronto Já faz parte da família toda Receita top E a pitadinha do evangelho O evangelho de hoje Diz assim É Tiago 4, 7 E diz assim Sujeitai-vos Pois a Deus Resistiu o diabo E ele fugirá de vós E o outro diz assim Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Amém meus amores Que possamos cada vez mais Estarmos resistindo A presença do mal Estarmos sempre ali dispostos A aceitar e a servir a Deus Não é? Porque ele tem propósito em nossas vidas Então essa é a nossa missão aqui na Terra Beijos no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até amanhã Sete horas da manhã Se você precisar de qualquer receita Pode entrar Que a casa é nossa Pensou em receita fácil Pensou em culinária em casa Pensou em piada Eu tô no meu canal Gente, eu não deixo nem eu fazer minha propaganda direito Ele tem um canal novo Agora ele tá todo empolgado No final de todo o meu vídeo Ele quer falar do canal dele Né amor? É bom, hein? É um canal que ele conta as histórias Aconteceu comigo Ele é Vou deixar aqui na descrição do vídeo Histórias que aconteceram com ele Quem quiser assistir Vai lá também Prestigiar Giovanni Você diz que não recomenda meu canal É difícil Não recomendo muito Porque é só besteira, gente Quem gostar vai lá Se inscreve Deixa like lá no canal dele também Espero que vocês também gostem É bem a Kiara Kiara nem veio falar com ela O Kiara também tem um canal Vou deixar o canal da família inteira aqui pra vocês Tchau, tchau Até mais